Estamos no distrito urbano da Samba, especificamente na Coreia, no bairro povoado. E aí pessoal, daqui falo o general da AfriCast e não esquecem de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perderem nenhum vídeo do canal da AfriCast pessoal. E aí pessoal, como ele já disse, chegamos aqui no bairro do povoado, vamos apresentar o bairro, vamos conhecer, visitar aqui com nossos irmãos aqui, estamos aqui com o nosso Camba. E aí pessoal, demorou, estou aqui com meus irmãos, estão por mim e eu estou fazendo o pedido deles, estou com eles, estou com a televisão. Então, sem mais demora, isso é a FriCast família, vamos conhecer o bairro povoado. Uma curiosidade demorou. Por que esse nome povoado? Será porque tem muito povo? Como é que é? A banda em si, a banda em si, depois é uma favela, então, os mais velhos do bairro tiveram sentado, chegaram, tiveram uma conversa, chegaram à conclusão que o nome tem que ser povoado. Sim, sim. A questão de vida é aquela que nós todos sabemos, que é mesmo, é um curso de vida a muito gosto. Focando já no saneamento básico, que coisa, que aqui a malta está mesmo, é desagradável, para dizer, é desagradável. Eu estava vendo em algumas pesquisas, aqui habitam mais de mil famílias aqui, está vendo? Normalmente, esse aqui é um bairro que a própria população é que faz habitacional. Vamos com mão, sim? Vamos aqui? Aqui, aqui habita mais de mil pessoas, acho. Mais de mil famílias. Quintos e tal famílias. Quintos e tal. E essa população vive aqui há quanto tempo? Dez anos. Há mais de dez anos? Três? Três. Boa tarde, mamã. Há mais de treze anos, será que esse povo já morava aqui ou foram retirados de uma zona para cá? Mais para cá. Qual é a zona? Aria branca. Aria branca. Boa tarde. Aria branca fica onde? De momento não deixa a ninguém. Ah, tá bom. Boa tarde. A espécie, moça, pode me falar um pouco contigo? Como é que te chamas? Isso é um canal do YouTube Afriquecer? Miranda Tomás. Miranda Tomás. Como é que tem sido o vosso estilo de vida aqui? Não tenho como explicar porque não vivo aqui. Tá mais nova. Mas sabes qual o nome da zona aqui? Sei. Como é que tem sido a convivência? Muito difícil. Difícil? Tá bom. Muito obrigado. Viemos visitar o bairro povoado. Uma comunidade em que habita mais de mil família. Muito obrigado pela tua atenção. Tchau. De nada. Valeu. E aí, pessoal? Bairro povoado. Vamos aqui a... Visitar a banda. Aqui não tem saída. Quer dizer, pra onde? Não tem saída aí. Tá usando a toa. Vamos te bater. Ia. Boa tarde. Talvez, sir. Ia. Aqui é o bairro... Aqui é o bairro povoado, pessoal. Pra quem não conhece, boa tarde. Pra quem não conhece, estamos no bairro povoado. Aqui as casas são apertadas de chapa. Ia. Aqui será que tem saída? Ia. Direito. Ia, pessoal. Então vamos sair direito. Boa tarde. Mas como é que você descobriu essa zona, tropa? Algumas pesquisas que eu estava vendo. Ia. Aqui é um bairro povoado. Quer dizer, essa é a população que habitava na marginal de Luanda, que se fala. Os mais velhos do bairro tiveram sentado. O bairro povoado, como é que tem sido o mundo da criminalidade? Boa tarde. Boa tarde. Acho que não gostam de falar. Boa tarde, família. Podemos conversar um pouco, moscotas. Um canal do WhatsApp, moscotas, do YouTube. É um canal, é um canal. É um canal de bonito. Que trata aí de bonito. Ia. Exploramos guetos. Ia. Exploramos. Ia. Como é que tem sido o vosso estilo de vida aqui? O estilo de vida aqui, mamãe. O estilo de vida aqui, é bem... Tem boas coisas também, tem maus também. É complicado, né? Mas é importante, né? O estilo de vida, nosso mal aqui é só viver na chapa. Aqui, nossos lixos daqui, é que nos faz mesmo, sabe? O mais complicado, sabe, né? Porque aqui é o nosso vídeo, nosso vídeo de vida, porra. Nossa, porra. O Nubong até que não sabe é que somos pescadores, sabe, né? É assim. Nós também somos pobres também, que, sabe? Depende do mundo do mar. É complicado porque nós dependemos também do governo. Tipo, subimos mais de vida, mas, porra. O que conta aqui, não nos conta. Não sei se é complicado ou não, sabe, né? E você sabia que está aqui há quanto tempo? Estamos aqui há 12 anos. 12 anos. 12 anos. E viviam onde? Nós estávamos aqui, naquele posto lá, branco, naquele que está lá. Aqui nesse meio, nesse meio. Como lá, corrida porrada. Porra é que vale a pena, água quente, porra é que não vale a pena, né? Eu me entero aqui. É complicado. Ah, tá bom. E... Tem terror e toda a pessoa, aquela merda ali. E como é que tem sido o dia a dia da juventude aqui, da juventude, acerca da delinquência? É, porra, é importante. Agora estamos aqui, porra, graças a Deus. Deus nos deu um bom sítio já. Mas estamos aqui. Mas estamos passando mal, porque uns já foram. Tem que sair até em casa aqui. Uns já receberam a casa dele. Mas estamos sempre aqui há 12 anos. Mas passando sempre mal, mosquito, mosquito. Filhos aqui estudam, que não estudam. Vai que não vai. Só coragem. Até ter coragem, porra, sim. Essa coragem aqui, a massa está sempre. E temos que ter sempre. Toda vez a força de vontade. É sim. Dizem, todo problema... Tipo, todo problema que tem um princípio, tem um fim. Então, o fim desse sofrimento vai chegar. Vai terminar. É verdade, todo mundo. É verdade, todo mundo. Sabe, mas até enfrentou essa partidária de infra aí. Uns já receberam a casa, talvez foram embora. Estão mesmo à vontade. Já tem casa deles, principalmente. Mas nós estamos sempre aqui há 12 anos. Sempre a depender, porra. Primeiro que estava cá, depois os personagens fora do porra. Estava aqui a primeira coisa. É, duas. Quem é esse chambalhé? Ali é Capulé. Quase. Que horas de coisa. Tá bom. Mas não dá muito dinheiro. Tá mil e duzentos quantos. É, duzentos. Tem pessoas que passam mal, a fome, não jantam. Não comem. A criminalidade aqui é sensível? Como é que é aqui? Não tem que me dizer aqui. Aqui não, não, não tem. Estamos todos fodidos. Aqui não tem mal de condições. Não, não tem. Tudo aqui, tudo aqui é dinheiro. É verdade. É verdade. Ficam assim, mataram com as catanas lá. Essas crianças. Até se não, as crianças pequenas já se batem com os bidons. Mas os mais velhos, é um catanas e catanas. É muito. Aqui está se passando muita coisa. E não está bom. É sério. Não está mesmo bom. Não tem muita criminalidade só. Só. E aqui, tipo, caso, caso, caso de prostituição. Eu não vejo muito porque, pô, a minha vida aqui, cá, é mare. Eu saio daqui, da fedora aqui, não estou mais aqui, não estou mais aqui no bairro. Cedo mesmo, muito cedo. Eu não sei se é porque criança de 12, 13 anos já está, já, já. É pra prostituição, prostituição, é pra não sei. É pra, Mocota. É tipo, valeu muito pela, pela vossa atenção. E muito obrigado pelo vosso tempo. Chamado por nós. E exploramos gueto. E gostamos de conhecer guetos em que muita gente, em que muita gente não conhece. E, tipo, tem pessoas que saíram da Angola faz tempo. Encontra-se em Portugal, França, não sei o que. Vamos lá. Já funcionou na reposição. A gente fez o calor, o exemplo, a gente concreta. Tem que a zona tá boa. E há uma situação online. E o site já tá vendo. E há. O site é esse, boi. Então, o que temos de fazer é só agradecer, é boi. Nós estamos aqui a caminhar. Vamos conhecer mais a zona. Só depois disso, a gente sobe. Lá embaixo. 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 Mas aqui, por isso, não é complicado. Sabe por que daqui? Porque às 15, não tô cá no bairro. Por isso, quando eu não vejo as coisas, 15 horas eu tô partindo. Só eu partindo a fazer minha vida pra toda a família. É complicado. Por isso que eu não consigo ver bem as construções que passam aqui no bairro. Só quando eu vou no mar, quando eu venho lá pra 5 horas, 6 horas, só escuto pra... Pulando ali. Comendo ali. E aí, pessoal, estamos aqui a caminhar. Fricaste. Estamos a conhecer aqui o gueto do... Boa tarde. Podemos conversar um pouco com a mamã. Nós somos um canal online. Viemos visitar o distrito da... Como é que chama-se? Da Samba. Bairro Popuado. Como é que tem sido o vosso estilo de vida aqui? Fala, Camila. Com a mamã, não tem uma palavra. Com a mamã, como é que tem sido o estilo de vida? Graças a Deus, mais ou menos. Mais ou menos? Como é que aqui a população vive? De vendas, de pesca, como é que é? Às vezes o mar dá, às vezes o mar não dá. Quando o mar não dá, tá foda. Tá foda. Se, por exemplo, o mar não tá dá. Como lá, os foda, todos estão aqui. E o tempo chuvoso? É. Boi d'água lá em casa, não se fala mais. Não tem que boi d'água. Mas eu vejo que essas casas, bem dizendo, essas cabanas são assim, muito pequenas. Mas cada casa pode habitar mais ou menos quantas famílias? Ah, por ser, numa casa duas famílias. Duas famílias? Sim. Eu vi numa reportagem que numa casa habitava tipo 11 ou 12 famílias. É mesmo. É a Cresce Meado. Ah, tá bom. Nós estamos a passar e a conhecer. O que temos é de agradecer pela vossa atenção. Tá bem, obrigada. Tá bom, boa continuação aí. Tenha um ótimo dia. Sim. E aí, pessoal, acabamos de falar aqui com... A mamãe. E a gente continua com a jornada. Acho que aqui é um campo onde a juventude pratica o desporto pessoal. Se vemos aqui, aqui é o ringue. O desporto é praticado aqui. Quer dizer, esse aqui é um campo onde a população joga, onde os putos se divertem. E aí, epa, apesar das condições que o bairro se apresenta, que a população vive, mesmo assim o sorriso do rosto dos putos não sai. Mesmo assim, os professores até já estão no chotá, estamos no meio do campo. E aí, vamos procurar, vamos assim, né? E aí, mesmo com aquelas condições, carente, os putos, a família estão vivendo. Desculpa, estamos aí já. E aí, futuro mestre. Os putos, os futuros mestres. Mas putos, ok então, estão prestados, só querem jogar? Sim. É uma diversão? Sim. Estudas? Estudo. Fazer que classe? Terceira. Sim. Onze. Lé? Não. Não. Já sabes quanto abençadário? Sei. Eu sei. Sei. Ah, não sei. Você é mentiroso? Pode jogar, é? E aí, olá, esses são os putos que estão aqui a se divertir. Como vejam aqui, montaram uma baliza aqui, uma lá. Isso é um campo. E a zona deles de diversão é essa pessoa. E aí, tá bem, meu esposo? Dá aí descansar, né? E aí, pessoal? Continuando aqui com a gravação. Já estamos aqui com a guia. Aqui são um peixe, é, sítio onde eles tendem um peixe. Aqui. Darimba. E aqui chega a ser uma plata. Aqui em cima já é, como é que se chama? Coreia, né? Aqui é a Coreia. Boa tarde, família. E a Moscota, isso é um canal online do YouTube, Afriquece. Exploramos guetos. Estávamos numa pequena pesquisa e encontramos esse bairro. Viemos aqui visitar, achamos legal gravar e compartilhar com aqueles que não conhecem. E a... O Cota vive aqui? É, eu vivo aqui. Quanto tempo? Eu vivo aqui há 10 anos. 10 anos. Eu venho aqui desde 2012, que nós estamos naquele bairro. Aquele bairro mais feliz, que nós partiram. Não nos deram nada, nos mandaram essa merda da puta com o pariu. Estamos aqui. A sofrer mesmo o boi é uma conta. Fala de drenagem, com mosquito e outros mambo. Podemos conhecer a tua casa. Boa, velho. Com muito prazer. Vamos a ver, vamos a ver então. Está fecho. Vamos conhecer a casa do Tropa. Tropa, Tropa está aqui a dizer que estão na bala de drenagem. Aqui. Pessoal, pessoal, para quem vê, aqui estamos na entrada do cubico do Cota. Vamos aqui entrar. Vamos lá. Casa do Cota. Vamos ver, velho. Assim, é... E tem que ir aonde? Vamos ir aonde então, mano. Aqui, estou bem em cima das águas mesmo. Se aguentar já que é sofrer. Mas temos grito contigo. Ou morres, ou vives. Ou como. Depois não vai ver. E... Tipo... As casas... As casas de banho. As casas de... Aqui. Aqui. Aqui do Fonsis, assim, que é pra... Isso é sério? Isso é sério? Ah, vai mentir a cimenta. Aqui vai mentir, velho. Nossa. Tá bom, pessoal. Vamos lá ver. Vamos conhecer a casa do nosso Tropa, pessoal. Afriquece. Tropa, meu quer? Estamos aqui na casa do irmão do Tropa. E é... Pessoal. E é... É... Pessoal. Para quem vê, aqui é a cozinha do nosso humano. E... Aqui vive uma família. É... É constituída por quantos... Por quantos elementos? A família mesmo, sou eu. Sou dono da casa. Aquele que está aí, meu irmão. Vivei com a minha esposa aqui, maritalmente. Depois nos separamos. Tivemos uma filha que, pá... Aquela tem sete anos de idade. Se separamos, então... Com a virtude, não foi aquela. Porque ela também não podia viver nesse ambiente. Pegamos e demos na tia, que tem mais que é claro do que nós. Então, aquela como pai, se eu já chegasse, Eu mexo lá, uma qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer... E quando você vem do mar... Porque eu sou pescador, trabalho no mar. É a minha área. Tá vendo aí, velho? Sou pescador, trabalho no mar. E quando eu... Eu trabalho no mar de 2012. 2009, até. Desculpa, desculpa. É, 2009. E nós estamos aqui... Nós viemos aqui em 2012. Estamos aqui há dez anos. Dez. Dez, dez anos. Mas já tem pessoas que saíram daqui e lhes deram casa numa centralidade? Teve pessoas que saíram daqui e até foram para o Zango. E aí, tipo, mais de quinze famílias que saíram daqui até o Zango. Já subiram casa. Depois teve um acidente também que tivemos daqui. E algumas pessoas foram para o Cascani. Alguns também saíram daqui para o Bom Jesus. E amanhã, que ela... Depois teve um homem vive. Não só viveu. Estamos já vivemos aqui, mano. Mas eu já vivei mesmo por viver. Porque aqui não dá mais viver. Tá mais sobre viver. Porque de viver... Aqui de viver não dá mais viver, mano. De viver aqui não dá mais ver. Mas também tem a força de trabalhar. Você, mano, me fala, ué. A falta de hoje tem um emprego pra ti. Você tem que trabalhar aqui. Acha que eu vou negar de trabalhar? Ah, mano. Você não me liga. Até prefiro apanar no contentório mesmo. Apanar mesmo aquele lixo que tá aí. Eu vou pesar, vou comer. Ou mesmo um frango que eu encontrar. Eu vou grelhar. Dizem que eu não vou morrer. Isso não é problema. Tão em vida. Mas temos um... Não vamos falar muito sobre... Essa riqueza não dá mais ver. O mesmo que nós sentimos na pele. Apesar das condições... É, apanar no contentório... É morrer da época. Acredito que eu não vou fute, mano. Mas tá bem. É tipo... Não vamos falar muito sobre... Sobre política, né? Fugindo um pouco do contexto. E aí... E aí... Vamos só procurar... Me ter atualizado os outros. Que mais ou menos sentem... O mesmo que nós sentimos na pele. Fugindo um bairro feliz. Pra vivermos juntos. Das condições que vivemos. Tá sempre no rosto. Tá aquilo que o Koukén cantou aqui conosco. Ele veio aqui. O Dizel já... Viu aqui, cantou conosco. Diz que a esperança é a última coisa a morrer. Ninguém se desalegra. Vivem mesmo. Aguentam. Que um dia apoderam. Só vou subir. É, pá. Nós vivemos mesmo aqui, mano. Só Deus é quem sabe. É, pá. Da nossa esperança. Dos nossos olhos que temos agora a ver. É, pá. Só Deus que sabe. Porque não tem muita coisa pra falar. Se eu falar muito, eu vou chorar. Acho que... É, pá. Pode me dizer que... É... Em... Algumas pesquisas... É... Eu cheguei a encontrar... Algo... É... Tipo... Em que dizem que aqui habita mais de mil... De mil pessoas. É... A minha família. Pocota. Isso é mentira. Mil pessoas daqui... Vamos contar o bairro completo, mano, velho. Mil pessoas. Estão aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aqui está. Onde vivem... Tinha cerca de mil famílias esquecidas e mais de treze anos com cultura extremamente precária. É, velho. Minhas famílias é mentira. Minhas famílias é muita mentira. Com esses que eles tiraram. Velho, podemos contar até com aqueles que saíram no Batimeu. Só aqui no bairro não temos mais de setecentos, setecentos, oitocentos, oitocentos famílias aqui. Não temos. Não temos, velho. Mil famílias aqui no bairro. É para... Não sei, né? Mas podemos começar a contar a partida do Mari até lá em frente. Mas não vai bater mil. Está esquecido. Ninguém nos conhece. Eu tenho que falar a verdade, velho. Porque é verdade. E aí, tem razão. É. Quando é na hora da conferência, não. Olha, hoje mesmo já, o Kiti Ketian está lá. Vamos lá nós todos. Todo mundo lá. Fulano é, fulano é. Aí, mamã, o espano é aquele. Marra já, tipo, não sei se... Até quando ele vai sair na rua. Tipo, que é pessoa que veja em grande caça. Está vendo? Se veste bem. Mete da boas peruca. Está chegando lá. Ei, ei, ei. No dia da boa, é verdade. Fala a verdade. Não é verdade, é só mentira. Ó, Koti. Tropa. Valeu, boiá, mano. E nós estamos aqui a explorar o gueto. Não, nós é que temos que agradecer pela atenção. Nem todo mundo. Ó, Miguel. Tô xará, Miguel Panda. Xará. E a tropa, valeu, boiá. Nós estamos a bazar. E a... E a pessoal, aqui... Tá, ficha, mano. Aqui, as condições da população. Estamos vivendo aqui. A população em que vive assim. Chegamos aqui, aqui. Tamaré. Ah, tipo... Aqui onde fazem necessidade. Se calhar onde banham e onde pescam. Tudo sai daqui. Quer dizer... Quer dizer... Já. Então, vamos aí. Mas, tipo... Aqui, como o velho disse, aqui onde fazem necessidade. Se calhar aqui também, onde banham. Pesca mesmo aqui. Pesca mesmo aqui. Pocó, pouca coisa, chaninha. Tudo sai daqui. Ok. Tudo sai aqui. É verdade. Eu vou me pedir. Eu vou fazer uma experiência. Eu vou ter um saco aqui. Eu vou me... Eu vou me pedir. e aí e aí e aí e aí e a continuar na reportagem pessoal como podem ver a paisagem eles estão por trás de diga não está se ouvir e a começando a reportagem continuando aqui no bairro do povoado sim e extremamente eles estão atrás e aí 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 então vamos continuar com a jornada vamos por aqui vamos conseguir os tropas aqui e a pipa vai e aí 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 o Tófis chegamos a entender chegamos a entender que a zona é assim eles vivem assim e ia aquela favela aí aquela gente ah tá bom oi e aí e aí e tá bom tá bom não não Tá bom Ué, acho que é suficiente Por hoje ficamos aqui Yeah, tá bom Che Nós estamos aqui Tá bom Vamos ver como vou fazer aqui. Odeia, mas pra vocês deixarem a porta do mundo anterior. Ai, que volto a fazer? Odeia, odeia. Pode? A uma coisa assim? Não. Vi o que tem? Onde? A gente não, não. Dá mesmo que tem, de valeu que o diabo. Oi, mas aqui é a minha. Quem? Mané, não é nem, nem sei. Saber a gente, ambeve a vida. Aqui, ó. Aqui, olha. A gente trouxe. Vamos, então. Eles são procurando, não. Coloquem. O próximo passo. Dêem que nós estão procurando. Aqui, eu trouxe. A CIDADE NO BRASIL 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 FRAGÃO 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 Não, vamos para. Vamos lá.